Fala galera, beleza? Aqui é o Violência B Esse primeiro vídeo do canal Eu tenho outro canal Que eu to fazendo intro Violência Gamer To rouco Que eu to gripado E eu to dizendo aqui a nova trilha sobre vocês A 1.0.7 Então Se eu ouvir algum barulho aqui é mesmo A boca Então Nessa atualização O que eu percebi Que ó Tá abrindo mais rápido E antes tava demorando E parece que o mundo tá demorando O Manchester City fica até lá pra tá demorando mais Pra abrir Nessa atualização veio O Mesh Up Fallout Fallout é um jogo bem da hora Só em jogar um dia Os pacotes de textura Aqui né Peraí As opções Não, peraí As opções Aqui ó Recursos iguais Mesh Up Fallout Mesh Up Mitologia Chinesa Ou não Eu acho que isso aqui É de outro pacote Esse Fallout Mesh Up Fallout Que vem nessa transação Abra Valt Abra Fault E celebre Essa Então galera É Como eu disse aqui As skins Estão liberadas Essas duas aqui Eu tô com essa E Quando você vai criar um mundo Aqui ó Tem Mesh Up Fallout Esse pacote Que Esse pacote Que Esse pacote O pacote As skins Que custa Dezenove reais É Não, peraí Esse aqui eu acho que é o pacote De mistura Como assim Pacote de textura As skins E o mundo Então Eu vou trazer essa Aqui A versão hackeada Pra vocês E Pelo que eu sei Não veio nada De novo E Então É isso né galera Se inscreve no canal Deixa o like E Isso Obrigado por assistir Falou Tchau Deixa o like E se inscreve aí Né porra Por favor